Família, no vídeo de hoje bate móvel desse lado, e desse lado aqui uma bicicleta, só que a bicicleta de hoje pessoal é uma bicicleta a jato, sim pessoal, eu tô falando de uma bicicleta elétrica, então eu posso dizer que a gente vai pegar dois carros foguetes, o carro e também a bicicleta, olha galera, foi um jogo bem divertido, pois bem pessoal, lipão mais morcego, a minha equipe não tem ninguém com a área de morcego aqui né, ah é morcego porque a gente tá com o batimóvel, ah agora eu entendi, eu tô aqui do lado do amarelinho, mano tem arma galera, a gente pode usar arma, isso aqui vai dar ruim viu, olha só, dá pra dar uns tiros aqui ó, cara do céu, vai ser loucura lá, um já foi pra vala, Toma, ele errou do piano, amassei, amassei ele, amassei, ó mano, largou a bicicleta ali ó, dentro da pé ó, opa, opa, vamos ver aqui galera, o que tá rolando aqui ó, Toma, toma, ó lá, ó lá, ó lá, mais um, ó lá, vai pingar ó, pingou, mais um kill pra conta do papi, mano é complicado porque é uma bicicleta, vem, vem, vem aqui ó, é uma bicicleta foguete cara, é meu, 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 boa, não o papi aqui tá, tá, tá enjoado, enjoado demais, vem tranquilo mano, não, 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 sai aí se tu tem coragem, vai, não, 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 não cara, ô irmão, na moral velho, meu irmão, na moral velho, o cara tá tentando me pegar, não consegue velho, não consegue né, Dá uma surra nesse maluco, o que vocês vão ver aqui, vai ser bom patoce Vai, 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 toma, toma bebê Não, au, cara sujo cara, não vem pro fight com o papi né, não vem né, não vem né, não vem né, não vem pro fight com o papi né, O papi já ficou todo cagado aqui Toma Ah, beleza, agora que o papi já ficou todo cagado Espera só que vai ser bom patoce Só nesse round, olha só, já consegui emplacar 4 killzinhos Não, eu sou tão insano galera, aqui ó, volta aí produção, mostra aqui de novo Quando o cara me deu uma surra, eu mandei até um mortal pra trás velho É, mas foi justo, ele merecia vencer Pô, pior que eu acho que podia ter ido hein Calma bebê, calma, calma Ele merecia vencer galera, porque Nossa galera, vai de arrasta, ele volta, volta, volta Tomou bala Porque eles chegaram no final né Só pra conseguir passar aqui ó Anda, 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 anda Anda baby Nossa, foi de arrasta, quase Anda cara, biscoce tem boost cara Tomou né, tomou, caiu, caiu, caiu Vai, pula Ó, dá uns boost cabuloso Ai, 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 e agora família Ai, será que o papi vai ou será que o papi não vai Cara, olha lá, olha lá galera, olha lá, lançando a pedrada pra mim Olha que furioso mano, que é a frente do batimóvel lançando os foguinhos cara Ela matou o outro, ó Eu tenho que ir mano, eu contra todo mundo Não Cai de bunda Eu tô ficando nervoso galera, tô ficando nervoso Nervoso, a produção me conhece Outra cor, outra cor, vermelho, vermelho, vermelho Vou pegar o vermelhinho aqui ó Brabo, brabo, brabo Poxa cara Não, vou lançar uma rajada ali que a galera vai ficar Surpreso mano Ai, caraca velho Como que a gente não conseguiu vencer mano Passar pra frente Essa arma que a galera fica usando a rodo Toma Nossa senhora Não, esse daí vai dormir galera Com, 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 com esse amasso velho Calma Lipão, calma Tô falando, vocês vão tirar do contexto as coisas aí Ui, caraca Quase que eu consegui pegar no ar, velho Vamos lá Calma bebezada Calma galera Vamos galera Boa Destruiu o maluco ali ó Boa, outro destruiu ali ó Boa O maluco ali tem um xaropinho ali dentro E aí mano, será que vai dar boa? É isso time Olha, quase que ele chegou no final mano É difícil, não sei nem como que a equipe inimiga chegou no final Sério, não sei nem como que Como a galera chegou Porque o negócio tá bem Tá balanceado galera Mas eu acho que o batmóvel tem vantagem Não sei também Alguns momentos depois Vamos meu filho Vai ficar aqui dois anos Sai logo dessa casinha velho Ah, sujão hein Tá, o cara não podia fazer isso Já avisei Pra não fazer Que estão ligados né galera Que tem regra pra ser seguida né Tem as regrinhas Opa, eu vou ficar aqui ali Eu vou levar bala Não galera Não, respeita aí Ai Ai Lascou agora Lascou muito Ai Vai Vai Lipão Vai Acelera Opa tem que acelerar o passo aqui Vai Olha o boost Agora eu lancei o boost galera É bicicleta foguete Anda bebê Anda bebê Caraca Os caras foi que foi hein mano Caraca Chegou duas pessoas aqui mané Pô, não sobrou nada pra mim não Não sobrou nem a farofa Vai, 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 vai Um kill Um kill Um kill Ah cara Não sobrou nenhuma Nenhuma migalha pra mim do osso velho Poxa Muito faminha Muito faminha Vou pegar o amarelinho de novo aqui ó O jogo tá equilibrado galera Gostei A minha equipe chegou lá Não, não vou fazer isso aqui não velho Senão a galera vai começar a fazer também velho Esqueça tudo bebê Já pensou velho Credo Nossa Agora amassei com ele Nossa senhora Nossa senhora O cara foi de arrasta legal ali Meu Deus do céu mano Tô ouvindo a galera bater as botas velho Cadê o maluco vindo aqui Nossa senhora Nossa Não sobrou nada Não, muito rápido Não, a minha equipe aqui ó Deu nem o cheirinho Não deu Pelo menos o papi aqui Já lançou ó Seis kills Marca aí ó Seis Seis killzinho galera Vai ter mais Não, 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 não Agora pessoal vou pegar o azul Não tô satisfeito ainda Tropa Tem que pegar aqui velho Vários Já foram seis Sabe o que eu vou fazer com essa galera aqui ó Para a gente Vai, vai pra lá ó Esse aqui também ó Para a gente atirar Vai ó Cai logo aí Vai Aí ele pula ali ó Pega o kill ó Se liga Vai, vai, vai Vai bater ele ó Toma bebê Mais um Hum, o maluco entrou A galera apela lá ó Apela demais mano Sai daí, vai Não, apela hein Apela muito mano O cara conseguiu travar o batimóvel dele ali em cima Vou conseguir, será? Consegui Consegui destravar É galera, hoje são dois foguetes O carro que é foguete E a moto também é A bicicleta né Também é foguete Olha lá, o maluco passou Toma Nossa Ele se teletransportou velho Que cara alagado Nossa Já pensou galera Eu ia pegar o kill ali Voltar para a plataforma Pegar tudo Ah, beleza Destruímos É Acabamos com todo mundo E o papi aqui ó Arrebentou também Ó galera Amortinho foguete Ah, o papi aqui é o papi né Agora já era para mim também Rascou né Agora vou me furar na bala aqui ó Vou me furar na bala aqui ó Boa Boa, 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 boa Não, meu filho Boa, passei ó Boa, passei O papi aqui está jogando fino Usa o boost vai Carro foguete Carro foguete Boa Boa Eu Embrasei Segura filhão Olha aqui ó Olha o gostinho Eu falei ó Toma Agora vou me vingar de todo mundo Cara Todo mundo ali ó Toma todo mundo Cara Todo mundo Toma 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 Carrinho vermelho ali ó Vai levar só uma Só uma lá em cima Toma Olha o maluco aqui ó Toma também Toma também Não vou, não vou não O cara me destruiu antes E aí meu filho Sumiu Caraca Calma filhão Calma O cara não morreu ainda velho Vai pra lá vai Como que ele se teletransportou velho Não quero brincadeira hoje com ninguém não Esqueça Papo Ganhamos 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 Antes foram 6 kills Agora foram 8 Coloca aqui na tela produção Qual o número que tá dando? Bom pessoal Foi muito 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 kill Agora gente Olha só Tá do outro lado a batalha Só que em vez de batimóvel Ai sai 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 Anda Anda ali Anda ali Anda ali Em vez de batimóvel galera São os carrinhos Ai Corre Os carrinhos Olha só O que tá passando É os carrinhos foguetes É que são mais rápido Olha lá Passou um Vai papi Acelera Acelera Ó Tem até uma parte mais perigosa aqui ó Brabo Vou usar o boost ó Acelera Um pouquinho Ai Não Vai cair minha bicicleta Lascou Dá pra pegar ainda? Eu acho que não dá né Ou dá Ou não dá Caiu Caiu minha bike Agora o páfio vai passar como? Tô frito Vai lipão Ai 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 Essas coisas só acontecem comigo Olha que legal galera Agora eu não posso escolher o outro carro Ó Foguete mais foguete Tá na plataforma Nossa Que legal essa batalha Quem fez foi o Kelvin né Nosso criador aí ó Oficial Oficial As corridas aqui, galera, que eu faço, lembrando que são exclusivas, tá? Mano, é carro, foguete, bicicleta, foguete. Toma, agora toma. Ah, simbora, fi. Simbora. Cadê, cadê a galera, cadê a galera? Pô, parece que antes era mais balanceado, hein? Nossa senhora. Nossa, botei pra base ainda. E o mano ficou... Cara, o que que eu fiz, mano? Nem eu não entendi, velho. Nem eu entendi o que eu fiz. Só sei que a gente, ó... Acabou com tudo. Ok, galera, vamos lá, ó. Peguei aqui a bicicletinha. A bicicletinha. Tem um foguete. Ah, podia ter ido. Não, galera, não, cara. Não, maluco, deu um totó na minha bunda ali, ó. Opa, angaré. Ah, só vou ter que ficar com esse amarelo aqui. Não vou nem poder trocar a cor dele. Bah, galera. Tô, tô assim, mano. Tô um pouco preocupado. Não consigo pegar a bicicleta foguete. Uh, olha. Eu já ia pegar ali, mano, a galera no... No contra-ataque, né? Tá ligado, tá ligado, né, meu rei? Tá ligado. Cadê a galera aqui? Ninguém conseguiu chegar no final ainda, velho. Ó, ele aí ficou com medo, né? Vai pra lá. Vai, meu filho. Pingou, né? Ah, pingou foi a nada. Ó o maluco aí, ó. Toma, amassei. Amassei com força, cara. Tamo ganhando, tamo ganhando. Galera, ai, 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 ai. Eu só sei que eu quero passar. Não, cara, não. Mano, não, cara. Não, velho, não. Não, galera. Que que vocês... Mano, não, cara. Não, cara. Que que... Que que... Que que isso, velho? Não tô conseguindo passar, mano. Ninguém conseguiu passar, fugir do rocket... Olha, mais um. Conseguiu passar do rocket volt. Ninguém. Vamos, galera. Ô, galera, na boa, mano. Tá livre, mano. Vocês podem ir. Tu vai, mano! Anda logo que tá livre, velho. Não foi, velho. Na boa. Anda, anda ali, anda ali, anda ali. Anda ali, anda ali, anda ali. Eu vou passar por cima de todo mundo agora. Anda ali, anda ali, anda ali. Ah, o cara me derrubou, velho. Ah! Não consegue, né? Não consigo subir, cara. Tá! Eu fui trollado. Alguém da minha equipe vai chegar no final. Vai, policial. Chega. Chega no final, policial. Por favor. Por favor, mano. Alguns centímetros depois. Não pode ser. Vai, chega. Chegou, ó. Chegou no final. Cara, o que que eu fiz, mano? Pra ser tão trollado assim, velho. Pelo menos a gente venceu o jogo. Se antes foi seis. Mais oito. Vamos ver quantos kills que eu peguei agora nessa batalha que foi um fiasco. Nessa daqui o papo conseguiu dois. Então a gente acrescenta mais dois aí, produção. Esse daqui que foi o número de kills que a gente pegou hoje. Galera, obrigado a todo mundo que acompanhou a batalha de hoje. Muito épica. Com dois carros e foguete. Até bicicleta e foguete. E é isso. Com certeza todo mundo se divertiu. Um beijão do Lipão. E tchau, tchau.